Do livro Cura e Libertação de José Carlos de Luca Hoje é a possibilidade Não é ontem nem amanhã É hoje a possibilidade A única possibilidade Porque passado e futuro não existem concretamente E ninguém tem qualquer garantia Que estará vivo neste planeta amanhã Para fazer aquilo que deveria fazer hoje Eu não diria que há muito desperdício de tempo Digo que há muito desperdício de vida São amores postergados Sonhos adiados Talentos enterrados Sentimentos ignorados A vida passando agora bem de fronte aos nossos olhos E quase todos nós esperando alguma coisa Que ainda irá acontecer Quando a vida está acontecendo exatamente agora E amanhã talvez não estejamos mais aqui para senti-la Assim ocorre com as possibilidades de cura e libertação As quais não estão nem no passado nem no futuro Pois é somente no presente que a vida acontece Bem disse Dalai Lama Que há dois dias no ano em que nada pode ser feito É o dia de ontem e o dia de amanhã Mas é no dia de hoje que poderemos tomar as atitudes Que desencadearão os milagres em nossa vida Na vida nada muda sem a nossa atitude E a única possibilidade que alguém tem de agir É no presente No presente poderemos corrigir o passado E preparar o futuro Hoje é a possibilidade de agirmos Para recriar o nosso destino A felicidade está diretamente ligada A habilidade que o homem deve desenvolver De recomeçar e recriar-se a todo instante Portanto meu irmão Não desperdice o seu tempo Não desperdice a sua vida Pois hoje você tem a possibilidade De transformar a sua vida Que seu dia seja lindo e abençoado Bom dia